Olá, aqui é a Paula Boarim, mentora, autora do livro secreto da carreira LinkedIn Top Voice 2023, e aqui eu vou ser aquela sua amiga da firma que ama tomar um cafezinho enquanto filosofa sobre vida e trabalho. Nesse podcast eu vou compartilhar com você tudo o que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. E você pode esperar por reflexões, provocações, erros, aprendizados, enfim, tudo aquilo que faz parte da jornada profissional. Meu chefe esquece e eu fico vendida. Esses dias eu recebi essa mensagem. Paula, combina as coisas com meu chefe, ele esquece, fala que não pediu, fala diferente nas reuniões, eu fico totalmente exposta, vendida. E como é complicado, né gente, porque numa relação de poder, quando há essa postura a gente fica inseguro de como agir, parece que a pessoa tá fazendo de propósito, parece que é sacanagem, você também fica naquela situação de não querer ir contra teu chefe. Eu já passei muito por isso e tenho certeza que você também, e é realmente muito complicado. Pode ser, sim, vamos sempre partir do pressuposto positivo que teu chefe tenha alguma questão com a memória. Pode ser, sim, que ele tenha se atrapalhado, quem nunca, e pode até ser que ele tenha algum transtorno que a gente nunca vai conseguir diagnosticar. Eu sou contra o povo que fica falando que todo mundo é narcisista, hein gente? Ó, pra diagnosticar alguém como narcisista, tem que ser especialista nisso. Então, vamos tomar cuidado, porque todo mundo virou narcisista, se todo mundo é narcisista, ninguém é. Mas aqui eu nem tô falando de narcisismo, eu tava falando da mitomania, que é essa mania de mentir, e eu acho que tem gente assim nas empresas, de fato. Mas, mesmo desconfiando que existam narcisistas, pessoas realmente mitomaníacas, enfim, a gente não vai ter acesso a esse diagnóstico. Então, fica assim, uma sensação que é, mas a gente não pode, de fato, garantir. Independente das razões pelas quais o teu chefe faz isso, é preciso aprender a lidar sem surtar e também protegendo o seu, né? Como dizia um chefe que eu tive, bumbum na parede, proteger o seu é importante dentro das organizações. Termo chulo, né? Mas deu pra entender o que que acontece. Se você tá descoberto, alguém sempre dá um jeito de ser entendendo. Bom, como que a gente faz isso com dicas de milhões? Primeira dica que eu tenho pra você é repasse as atividades solicitadas ao final de todas as conversas com o teu chefe, tá? Então, chefe, confirmando, os próximos passos são XYZ? É isso mesmo? Então, confirma, valida, pra ter certeza que você entendeu o que ele pediu. Pode ser também uma questão de interpretação tua, então, aqui a gente elimina essa questão. Como segunda dica, registre o que é importante por e-mail. Saiu da reunião, faz essa ata, faz esse registro, coloca as datas combinadas, coloca o que foi acordado e pode falar com bastante naturalidade pro teu chefe que é algo que é importante pra vocês se organizarem numa boa, sem estresse. Terceira dica, quando necessário, corrija a informação na hora, tá? E tente fazer isso de uma maneira natural. Porque o que eu acredito que impede a gente de fazer essas correções, ter essas falas, etc., é que a maioria das pessoas que eu conheço, e eu inclusive, a gente começa a se intoxicar relacionada àquela pessoa. A pessoa faz uma, duas, três vezes. A gente já parte muito do pressuposto de que é sacanagem, a pessoa quer ferrar a gente, que é um absurdo, onde já se viu, e fica naquele julgamento, aquele negócio, que faz com que a gente não consiga lidar de uma forma natural, que a gente segure posicionamentos que a gente deveria ter e que, quando a gente se posiciona, acaba saindo com mais força do que deveria. Então, parta desse pressuposto, errar é normal, pode ser que ele esteja errando sem intenção, e justamente por isso, corrigir também é natural. Então, se você tá numa reunião importante, uma informação foi colocada de uma maneira equivocada, você pode colocar assim, chefe, me permita apenas uma correção, tralala, tralala, tralala. É uma forma educada e se colocada de uma maneira natural, muito interessante pra você corrigir e seguir. Não deixar o barco correr mais do que já correu, tá? Como quarto ponto, você pode chamar o teu chefe para um feedback com exemplos e situações reais. E aí, você pode buscar demonstrar pra esse chefe os impactos promovidos em você, no trabalho, na eficiência do time, enfim, e fazer a partir disso, combinados. Como que vocês se organizam, como que vocês validam, ou que postura você vai ter quando isso acontecer novamente. Talvez você pense que algumas dessas minhas sugestões de postura ofereçam risco pra você. E, de fato, você tá completamente certo, tá, gente? Na vida, na carreira, a gente corre risco quando se posiciona, quando não se posiciona, e cabe a nós, indivíduos, escolher que riscos que a gente quer correr. O risco de falar, de se posicionar e dar certo, ou o risco de não falar, de ficar com uma fama, porque acaba acontecendo que você fica com a fama de incompetente, de ineficiente, de que não falou. Ser eventualmente demitido por isso, ou pior, se demitir adoecido, envenenado, intoxicado, porque é isso que acontece quando a gente vai calando diante dessas situações, por ver tanta inconsistência. Então, é isso, gente. Vamos tomar decisões difíceis, escolhas difíceis, porém necessárias. Agora, a minha pergunta pra você é a seguinte, como que você lida com esse tipo de conflito tão importante quanto aprender a lidar, é aprender a identificar essas situações. Eu sei que nem sempre é fácil. De fato, a gente, às vezes, se acha louco, louca, especialmente se você é mulher, a gente duvida muito da nossa capacidade, do nosso discernimento, se questiona muito diante de situações absurdas, mas estamos aqui para isso, para te lembrar que situações assim acontecem e que não, você não tá louca, você não tá louco, no que eu puder, conte comigo para ajudar. Se você curtiu esse episódio, se você achou útil, já sabe, deixa cinco estrelinhas e compartilha com alguém que você sabe que pode precisar. Nos encontramos semana que vem.